Governo Federal tem 10 dias para apresentar informações sobre políticas de combate à fome. O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou ainda o prazo de 5 dias para que a AGU e a PGR se manifestem sobre o assunto. Também conosco nesta quinta-feira, comentando as principais notícias do dia, Cristina Grimmel. Bom dia, Adriana, Vitor, Zé Maria, Zé Bernardi, os nossos dois ex-comentaristas e nossa audiência maravilhosa. Esse negócio de ficar dando prazo para o governo dar respostas sobre políticas públicas parece birra e isso é uma birra eterna do STF. Mas é, na verdade, o STF querendo governar, ele não tem poderes para isso. O STF deveria estar julgando apenas se o que chega lá é constitucional ou não, apenas isso. Mas ele poderia olhar, por exemplo, as políticas de combate à fome que são anunciadas no site do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Tem vários programas listados lá, cestas básicas para índios, está tudo bem descrito e tem o auxílio emergencial, que é a maior política de combate à fome do governo Bolsonaro. Está tudo bem transparente, não precisava disso.